Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Valeu pela bala aí irmão, tamo junto, jogou bem Tinha um cara que caiu ali mano Eu odeio cidade, não quero ficar cidade não Vou fazer caçada ao drop mano Nossa, ninguém vai pegar esse drop, onde o cara soltou o drop? Ali ó Tadinha com a 14 Vai filho, fala onde você tá logo seu lixo Ô desgraça Cadê esse lixo mano? Por isso que eu fico puto mano, vai tomar no cu filha da puta Tira agora eu seu lixo Vai, vai começar a me atirar de novo ó Tomar no cu mano Vai lá Ué filho, você quer atirar ou você não quer mano? O que você quer fazer de sua vida aí irmão? Morreu, bicho Olha o cara ali Ahem Hum Pô, uma 2x era melhor Com essa merda, mano Eita porra, o bicho vindo Vocês veem que eu tô dirigindo Bem pra caralho, eu tô com noção De onde é o bagulho Tem que ir embora, eu tô sem pneu nessa merda Achei um ali Só não toma costas, por favor Por favor, costas não Vamos lá É mais um ali Tá longe? Um pouco Vocês viram, mano? O bom de ser ruim é que você erra tudo Tira no capa do cara Aí o capa dele sobra pra tu, tá ligado? Viu? Mano, se não falar que eu tô fudido, mentiu, hein? Se não falar que eu tô fudido, mentiu Eu não tô fudido Eu tô na merda Ai, ai, ai Toma dano não, toma dano não, filho Valeu Valeu Eu vou me bustar, fui, vou correr Que seja deusa Bem Tem na minha esquerda, eu acho que tem na minha frente Nossa, bem que eu sei Puta que eu pario Nem fudendo Morri Vai Deus Arroba Deus, ajuda Achei, achei Arroba Deus, tá comigo Arroba Deus, tá comigo Arroba Deus Erro Arroba Deus Irro Arroba Deus Olha que lixo, mano Tipo, dá pra ver tudo ali, tá ligado? Cadê o outro, cara? Arroba Deus Arroba Deus, irmão Caralho Me respeita, tio Arroba Deus Fio Com Arroba Deus É tudo nóis Caralho Porra, eu corri aquele campo aberto Ninguém me matou, mano Não é possível Nem fudendo, mano Porra, essa era nóis Essa era nóis, filho Arroba Deus Estava com nóis Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixe esse like aí Se inscreve no canal Assiste os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Uh